Olá, amigos da Solar TV! Hoje eu recebo o Thiago, diretor comercial da Edeltec, Edeltec Solar, que é uma empresa que só cresce aí, uma grande distribuidora. Seja bem-vindo, Thiago. Tudo bem com você? Oi, Ricardo. Boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Só motivo de alegria, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, faz um tempinho que a gente, que nos encontramos pessoalmente, acho que foi em 2019, se eu não me engano, antes da pandemia começar, a gente teve vários encontros aí em fóruns e eu também tive a oportunidade de conhecer a primeira unidade aí da Edeltec, que foi bem bacana. Bom, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, você foi, apostou em marcas lá atrás? Que eu lembro que poucas empresas distribuíam, poucas empresas apostavam naquelas marcas. E eu vejo hoje que você acertou em várias dessas marcas, né? Então eu achei, eu quero começar por aí, Thiagão. Fala pra mim como é que é o processo aí de vocês pra acertar na escolha de parceiros. É, a gente fez, no começo, né, fizemos vários estudos, várias viabilidades de marcas, né? Qualidade, o pós-venda, questão de garantia, tudo, né? Então, assim, arriscamos nessas marcas e como você mesmo disse, né? Graças a Deus a gente conseguiu colocar essas marcas no país, né? Pra, pros nossos integradores e foram, assim, só foi sucesso, né? Então, assim, foram, foi essencial esses estudos no começo com a equipe de engenharia da Edeltec, né? E arriscamos e deu super certo e tá dando e só vê, a gente só vê crescimento nisso aí com essas marcas. Então, assim, são marcas, é, muito, ficou muito forte, né, no nosso país e graças a Deus agora a gente só vai tocar o trabalho pra frente. Com certeza. Bom, e falando em crescimento, eu sei que você também tá expandindo aí, tá construindo um galpão novo, um CD novo, né? Esse CD é em, é, na sua cidade mesmo, Maringá. Isso. A gente agora, estamos na cidade de Itajaí, né, com o CD lá, né, do lado do porto, né? A gente tá com a Edeltec Solar lá em Santa Catarina agora e agora estamos numa construção nova aqui da sede própria nossa, né? Um terreno de 40 mil metros quadrados com 5.600 metros de construção pra poder armazenar e ter mais estoque e a pronta entrega pros nossos integradores, né? Então, assim, o crescimento foi muito grande, muito trabalho, muita luta e estamos inaugurando, já inauguramos lá em Santa Catarina, já tá funcionando por lá pra atender clientes da região, né, do sul, né? E agora aumentando aqui também em Maringá o CD pra poder, como eu disse, né, pra poder ter esse estoque e a pronta entrega pra ajudar o integrador a entregar lá pro cliente final o mais rápido possível. Com certeza. Quando você fala em ajudar, em ser parceiro mesmo do seu integrador, a gente sabe como é importante ali na ponta ali você cumprir com prazos, entregar no tempo certo, porque também ele tá amarrado com o cliente dele, ele também tem uma série de compromissos ali pra prestar. E pensando nisso, como que hoje a Edeltec, ela se estruturou assim pra não errar na entrega, Thiago? Exatamente. Olha, isso tá sendo um grande diferencial nosso, né? Procurar despachar o pedido rápido, porque a gente sabe que lá na ponta pro integrador é muito difícil, né? Então, assim, ele foi lá no cliente, o cliente, ah, eu te pago a hora que você me entregar, então, assim, que dia que você me entrega? Acho que essas são as primeiras perguntas que o cliente final faz pro integrador, né? Então, assim, a gente procura trabalhar com a... Mais rápido possível despachar essa mercadoria do cliente final pro integrador, pra que ele faça esse bom trabalho lá e que traga novas vendas, né? Porque acho que muita venda de indicação, então, assim, eu acho que ajuda muito isso aí pro integrador lá na ponta. Então, a gente procura fazer um cadastro rápido, né? Aqui do cliente e despachar essa mercadoria o mais rápido possível pra ele, pra que ele possa fazer um trabalho 100% lá. Legal. Então, nós temos aí o CD que tá quase ficando pronto aí, eu tô acompanhando as imagens aí. O pessoal também pode ver aqui, enquanto a gente conversa aqui, algumas imagens aí. Vai facilitar muito, né? Armazenar mais produtos. O que que você espera, Tiago, assim, de expansão, assim? Vocês têm plano de expansão pra mais estados, pra conseguir atender mais pontuamente ali, rápido um estado do outro? Como é que você pensa daqui pro futuro da Ideotec? Já. Olha, vou ser sincero pra você, né? O crescimento nosso foi muito rápido. Igual você falou, você acompanha a Ideotec desde o começo, você veio aqui e conheceu a gente na época do começo. Então, assim, tá um crescimento muito, muito rápido e a gente tá trabalhando dia e noite, estudando as coisas, né? Eu, da diretoria, todo mundo estudando pra ver o que que fazer o diferencial pra que o integrador, pra ajudar ele, né? O que que precisa ser feito, né? Então, assim, a gente viu que precisava tá lá em Santa Catarina, fomos pra lá. A gente viu que precisava aumentar o CD aqui pra poder armazenar mais produtos. E a gente também já tem mais viabilidade pra ir pra outros lugares onde a logística é um pouco mais demorada. Então, a gente já tá estudando novos pontos também pra que fique mais rápido esse trabalho com o integrador, né? Então, assim, é dia e noite, é um trabalho muito duro, são várias noites sem dormir, mas, assim, a gente tá muito satisfeito com o resultado e estamos muito felizes mesmo e não vamos parar por aí. É, eu considero, assim, eu conheço o Thiago há um bom tempo, né? Desde o começo, como ele falou. E um dos pontos que mais marca, assim, a Ideotec, na minha opinião, é a questão humana por trás, né? Quando a gente fala, poxa, o comercial é o coração, concordo. Se não tiver um bom comercial, se não souber correr atrás do cliente, mas o fator humano por trás da Ideotec é uma coisa muito especial, né? Eu presenciei várias conversas entre integrador e Ideotec e eu sei como eles são próximos ali da equipe, do parceiro deles, né? Conversar, esse fator humano, até hoje, só cresceu, né, Thiago? Exatamente. A gente sempre procurou, né? Conversar com o integrador, ver as dificuldades que ele tem. Ah, olha, preciso que você ajuste isso, preciso que você ajuste aquilo, pra que a gente chegasse onde a gente chegou, né? Porque quem manda aqui é o integrador, né? Então, assim, ele fala, ó, eu preciso assim, eu preciso daquela forma. Então, a gente foi se readequando ao jeito dos integradores pra que formasse um vínculo de uma parceria, né? Porque eu trouxesse o integrador, por que ele comprar da Ideotec Solar, né? É lógico, preço ajuda, qualidade, né? Só que tem o pós-venda, tem essa humanização que você falou. Então, a gente procura ser um amigo do integrador, assim, que possa estar ajudando ele. Porque o integrador, ele não pode ter problema com o seu fornecedor, né? Na minha opinião. Ele tem, já tem vários problemas, diversos problemas lá na frente pra resolver, né? E a Ideotec tem que ser a solução pra ele. Então, a gente procura trabalhar dessa forma e cada dia melhorando mais e podendo ser, fidelizar o cliente aqui com a Ideotec Solar. Com certeza. Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente fala em ser próximo da sua distribuidora, isso faz toda a diferença no dia a dia. A gente sabe que a gente trabalha com ticket alto enorme, a gente trabalha com prazos apertados, a gente trabalha com a pressão dos dois lados o tempo todo. Então, ter um amigo ali que você confia, que você sabe que você tá fazendo um bom negócio, tá negociando certo, isso é o princípio de tudo. Agora, Tiago, assim, o mercado, como você falou, tá crescendo muito rápido, né? Eu vejo, eu acompanho a Ideotec, outro dia eu vi uma foto e falei, opa, isso aí não cabe naquele lugar que eu estive lá atrás, não. Onde que será que ele tá guardando esses módulos aí? Então, eu falo isso porque a gente sabe que o mercado agora vai vir mobilidade elétrica, baterias. Como que a Ideotec tá preparada pra participar desse mercado que tá vindo por aí gigantesco? É, é como eu te falei, né? A gente entrou e entrou de cabeça no negócio, né? Então, assim, a gente tá um trabalho, assim, incansável da diretoria aqui da empresa, né? Eles estão focados e estão estudando novas ideias, né? A gente tá procurando tudo que for do futuro, vamos dizer, um futuro já próximo, né? A gente já tá estudando tudo isso aí pra poder trazer pro Brasil, né? Pra ajudar os integradores, dar opções pra eles de trabalhar com outros produtos também, falando, olha, vai por esse caminho, por esse caminho aqui vai dar certo. Então, a gente tá estudando muito isso aí e trabalhando muito pra poder conseguir atingir esse objetivo. Bateria, então, é o foco daqui a pouco da Ideotec, comunidade elétrica, carregadores, tudo isso tá no radar de vocês. Já está tudo no radar da gente, tudo isso aí já, né? A gente já tá, agora lançamos os microinversores que a gente não trabalhava, né? Então, assim, e agora esses novos aí já tá tudo no radar nosso. Então, assim, tudo com o seu devido tempo, né? Na sua devida hora, vai acontecer com certeza. A Ideotec tá preparada pro futuro. Legal, então, nós temos a novidade aí do microinversor, nós temos aí o time da Ideotec todo debruçado na mesa aí, preparando novidades a cada mês aí. Isso, exatamente. E agora, assim, pra gente fechar o nosso bate-papo aqui, Thiago. Hoje, o integrador, ele procura uma empresa mais próxima, mais perto do relacionamento. E o que você considera, assim, que faz a diferença hoje no mercado solar pro integrador? Uma dica que você pudesse dar, assim, pro integrador. Porque eu sei que, assim, você tem um tipo de engenharia. Muitas vezes você recebe uma ligação e o cliente, às vezes, você ajuda ele até trocar o que ele ia comprar, né? E como que você trata esse assunto aí dentro, assim, pra ele não comprar errado? Ou pra, não diria nem comprar errado, mas pra ajudar ele ali na ponta ali, a perceber alguma coisa que ele poderia fazer diferente? É, exatamente. Então, assim, a gente tá investindo muito em contratações na equipe de engenharia nossa, né? Então, assim, já estamos com sete engenheiros já aqui dentro do corpo da Ideotec, né? E eu tô contratando, estamos contratando mais engenheiros pra ajudar o integrador ter essa solução. Olha, eu acho que isso aqui é uma opção melhor pra você. E ajudando ele, é uma parceria, né? Não é só vender, na minha opinião. Falar, ah, o kit daqui é isso aqui. Não, olha, eu acho que isso... Uma opinião, né? Falar, não, eu acho que isso aqui ficaria melhor, isso aqui renderia melhor, esse preço aqui ficaria mais competitivo pra você, né? Olha, a opção desse kit aqui pode melhorar. Então, assim, a gente tem trabalhado muito na engenharia nossa, né? Pra poder dar esse suporte. Porque toda hora tem novos integradores, né? Alguns já bem experientes e os novos aprendendo dia a dia, cada dia. Então, a gente tem que estar dando esse suporte pra ele, né? Então, agora a gente tá com a plataforma da Ideotec Solar já no ar, né? O site nosso. A pessoa já tá podendo fazer os seus orçamentos lá, os integradores, né? Mas eu nunca quero deixar de ter esse lado humano com ele, né? De poder fazer o orçamento lá, mas conversar com a gente, acompanhar o projeto dele, ver se tá tudo ok, se tá tudo certo. Pra que não tenha erro, porque parceria, na minha opinião, é isso aí, entende? Do começo ao fim, é preço, é qualidade no produto, é garantia que a gente bate em cima dos nossos fornecedores, né? Pra que tenha uma garantia melhor. Falar, gente, a gente tem que ter um diferencial. Foi o que aconteceu com a Sage, né? No Brasil. A Sage não tinha nome no Brasil, você lembra, quando a gente começou. E hoje, assim, tem uma saída muito expressante, né? A garantia deles é muito boa, né? E o setor nosso aqui também é garantia direto com a gente, né? Isso aí foi um diferencial muito grande que a gente teve, né? Se o integrador tiver um problema, ele procura nós, né? Vai procurar o nosso fornecedor, porque ele não comprou do nosso fornecedor, ele comprou da gente. Então, assim, eu acho que esse trabalho que a gente fez foi muito diferencial. Além da saída da mercadoria muito rápida, né? O financiamento nosso também, a gente ajuda o integrador, a gente recebe a parte da comissão do integrador e já devolvemos essa verba pra ele imediatamente, pra que ele possa realizar os trabalhos dele lá, porque a gente sabe que todo mundo trabalha apertado, então a gente não segura isso aí, e já fizer um diferencial do mercado pra poder ser esse parceiro que o integrador procura. Com certeza. Tá aí, pessoal. Eu convido todos vocês que não conhecem a Ideotec ainda a passar a conhecer, ter a oportunidade, porque eu conheço e eu indico, assim, eu acho que é uma empresa muito, muito comprometida mesmo com essa parte humana, com essa parte de comunicação direta, né? E outra, sempre que eu olho pros produtos da Ideotec, eu falo, poxa, isso aqui começou na Ideotec, isso aqui foi a aposta lá do Tiago. Várias distribuidoras hoje estão trabalhando com outras marcas, né? Que começou aí, né? Então, isso é muito bacana. Tiago, eu agradeço a sua participação aqui na TV Solar, fica aberto o caminho aqui, o nosso canal aqui, pra sempre você trazer as novidades aqui em primeira mão aqui. E é isso, novamente, muito obrigado e nos vemos em uma próxima conversa aqui na TV Solar. A gente é muito grato, muito obrigado pela oportunidade, né? De falar e acabando isso aí, vem aqui matar a saudade nossa, que vem aqui ver a nossa estrutura tá cada vez melhor aqui. E aproveitando aqui, eu convido a você, integrador, que ainda não conhece a Ideotec, né? No nosso site é www.edeotecsolar.com.br. Será um prazer em te atender, pode falar direto comigo, conhecer a gente, venha nos visitar, fazer uma videoconferência e dar uma oportunidade pra Ideotec Solar ser seu parceiro. Com certeza, pessoal, tá aí. Um abraço a todos e até mais! Um abraço a todos e até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto